Não, não, nenhuma ficou boa. Ai, oi, vocês chegaram! Eu tava tentando tirar uma foto pra thumb, mas eu acho que não ficou bom, não. Ai, como é que vocês estão? Tirando tudo, vocês estão tudo bem aí? É mais um quadro aqui, mais um dia que aquele corpo mal que me manda, e eu tenho mais uma pessoa que eu não sei quem é que eu vou entrevistar, não é mesmo? Então, vocês aí, deixem seu like, seu curtir, seu compartilhar, porque pode ser uma pessoa legal, que a gente tá vindo com pessoas legais, né, que tava numa época ruim, aí veio um povo chato, agora parece que vem uma pessoa legal, uma pessoa que eu acho que é carismática. Eu tô sentindo que hoje vem alguém que tem carisma. Então, começa agora mais um, uma entrevista, mas qual livro que vocês acham que fica melhor pra thumb? Eu fiquei nessa dúvida. O que você tá fazendo aqui, ô Rafa? Você não é a fila do banheiro? Não, não era, não. Não, Rafa, não. Nunca foi. Ainda bem que eu tô de fralda. Oi? Ainda bem que eu tô de fralda, então. Nossa. Mas assim, Rafa... Ai, o Rafa... Vocês não sabem quem é o Rafa? O Rafa, ele tem mais engajamento que qualquer pessoa que eu conheço. Ele é engajado. Eu conheço pouca gente, então. Não, você é a única pessoa. Você faz um vídeo de cinco dias de duração e tem aquele tanto de visualização, pra mim é um recorde. E era pra você falar agora. É assim que funciona. Eu paro de falar, você fala. Ah, é que não era uma pergunta. Mas aí você fala. É assim que... Eu fiquei esperando a pergunta. Não, eu só falei e aí você teria que fazer... É assim que funciona o jogo, amigo. Eu falo uma coisa, você comenta. Mas, Rafa, você sabe que eu te adoro, né? Eu te acho uma pessoa maravilhosa. Você gosta de mim, Rafa? É, eu não... Eu não tive ainda nenhum motivo pra não gostar, né? Por enquanto, até agora. Depende do que tu vai perguntar. Nossa. É que... Já aproveitando, você vai ficar aqui. Você não quer fazer uma entrevista pra trabalhar com a gente, não? Não, mas eu faço sem querer, então, já que eu tô aqui. Tá, já que você tá aqui, vamos fazer. Que é o que tem que ser feito. É a entrevista que eu faço. O que eu não quero é ter que trabalhar. Tá, a gente faz. Vamos fazer porque, senão, me cobra. Eu tenho que fazer tantas entrevistas por mês, e aí me cobram. Sabe? Esse sistema maldito, né? Aqui, Rafa. Eu vou fazer aqui uma entrevista de emprego. Eu sei que você não vai pegar vaga. Mas vamos conversar. Ah, sim. Mas, assim, eu queria que você gostasse mais de mim, Rafa. Eu tô muito triste agora. Ainda tem tempo. Não era uma pergunta. Era o comentário. Agora é a parte que você comenta. Vamos lá. Vamos trabalhar isso. Ainda tem tempo de eu me convencer a gostar de você, né? Ah, mas eu gosto. Mas você gosta de mim, não gosta? Por enquanto, sim. Por enquanto. Então, ele tem apreço pela minha pessoa. Tomara que continue tendo. Porque ele, quando ele foi lá no meu canal, no meu outro canal, ele foi a maior audiência de lá. E eu, até hoje, tenho vontade de só chamar. Ele só pode falar da audiência. Eu ganhei mil inscritos. Mentira. Eu não consegui ainda monetizar aquela josta que chamou de multivote. Mas uma hora vai vir. E a grav... A maior audiência ou a segunda maior audiência? Ah, depende. Não. Ao vivo foi a maior audiência. Gravado não foi. Aí, gravado. A gente não fez ainda gravado, né? Mas agora nós estamos aqui gravados. Então, vem aí essa audiência. Eu quero sim. Hype. Eu quero sim. Vem aí. Até porque o Rafa é essa pessoa bonita. Olha como é que o Rafa é bonito. Ah, eu concordo sobre isso. Não. Eu acho você bonito. Mas isso daqui a gente não pode falar muito. Porque é uma entrevista de emprego e pode virar sede, né? É, eu sou. É, eu sou. Mas você é bonita e você é alto. Eu descobri isso e fiquei chocado. 1,87. 1,87, viu? Então, vamos lá, Rafa. Vamos começar esse jogo aqui. É, seu carisma atualmente, hoje, você avalia como? Porta, portão, porteira ou porta giratória? Portão de garagem. Aqueles que abrem para cima com motor. Com motor. Por quê? Ah, porque tem uma... O que será? Funciona um... Você acha que é funcional? Eu tenho uma boa autoestima. Eu acho que abre e funciona ali. Mas eu lembro que uma vez te falaram que você não tinha carisma. Isso é recorrente ou é mentira? Eu tinha carisma de uma porta. Não é que não tem. Ah, então você tem... Mas agora você evoluiu para um portão que abre. Exatamente, portão de garagem. Olha, está melhorando. Quem sabe um dia você pode ser tipo aquela porta gigante da Ana Hickman. Que ela abre e pá. É uma coisa maravilhosa. É, vai, é. Um dia sim. Um ponto forte seu, Rafa. O de exclamação. Quando eu faço no caderno, eu faço com bastante força, assim. No final da frase. Mas por que você faz o de exclamação com muita força? Porque é uma exclamação, sei lá. O personagem vai gritar. É para ter um impacto. Daí eu me emociono e faço um ponto de exclamação com força. Certo. Destruiu quantos cadernos com isso? Alguns. Eu acho que você talvez tem que parar de... De... Gritar mais e perguntar mais. Interrogação é bom. É um bom ponto. É, mas não é tão forte. A interrogação tem que ser mais sinuosa, assim. É mais técnica. A exclamação é mais força. Eu nunca pensei nisso. O... Reticências são... É um ponto ou três? Não. É um só. Que é formado de três, mas é um só. Mas para fazer no teclado, você aperta três vezes o ponto final. Não. É o Alt, GR e o ponto no Word. Oh! Eu acho que é o Alt, GR. É um dos altes ali que aperta mais o ponto. E daí ele faz o reticências. Você é um safado mesmo. Me ensinou coisas. E um ponto fraco que você tem? Um ponto aí mais fraco. Deve ser um ponto normal, né? Porque ele é só um pontinho, assim. Mas você usa. Porque a maioria das pessoas que eu conheço não usam o ponto final mais. O ponto final foi... Não. É que assim... Um dos critérios para você saber se a pessoa é completamente maluca é a pessoa que escreve textos longos sem colocar ponto e sem colocar vírgula e ele acha que os outros estão entendendo o que ele está escrevendo. Quando a pessoa chega nesse ponto, é que ela está de alívio. Mas você já tentou, quando você faz o roteiro lá para o Ilha Cajú, tentar colocar um ponto... Como é que você não faz roteiro? Me explica. Eu não faço roteiro. Ah, então... Eu, assim... Eu tinha fé em você. Mas agora não. Não, o máximo que eu faço é assim... Quando tem nomes e datas, eu escrevo as datas, assim. Porque às vezes eu não lembro na hora de falar. Ah, eu acho que você... Eu acho que... Conhecendo a gangue que você anda, essa gangue, eu acho que vocês não têm ponto nenhum, assim. Sabe? Nenhum. Por isso que é aquela maluquice que eu faço lá no canal, tem roteiro, é... Muita coisa... Você sabe que eu tenho um sonho. Eu já te contei que eu tenho um sonho. Qual sonho, cara? Eu tenho um sonho de fazer uma collab com você. Mas o que a gente está fazendo agora? É, você tem um ponto. Você acertou. Agora, eu... Assim... Me canta pra mim... Qual que é a... Canta pra mim... Eu quero que você cante pra mim... A pior abertura de Tokusatsu da história. A música de pior abertura de Tokusatsu da história. Uma música que você canta aí. Canta pra gente. Pra mostrar que você tem dotes de canto. Mas não... Primeiro que eu não tenho dotes. Mas como é que eu vou escolher a pior da história? É a pior da história. Eu tenho. Mas é que a pior da história envolve as que eu não assisti também. Então, a pior da história que você assistiu. Aí ficou boa. Não sei. Eu tinha que me preparar. Eu nem pensei antes. Tem que... Aqui a gente precisa de raciocínio rápido. Eu tenho uma música que eu acho muito ruim. Qual? Qual que tu achou? A que eu acho bem ruim é aquela do... É aquela do... Qual que é o nome daquela série terrível lá? Que é muito ruim. Abarendia. Eu acho muito ruim a música de Abarendia. Abare, abare... Eu acho muito ruim. Aba, aba, abarendia... É essa daí não. É Rio. Não, é a música do início. Da abertura. Abare, 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 nina, nina, nina. Não, eu acho muito ruim. Não pode ser de outro lugar? Pode. Vai, canta aí a música do Friends. Eu acho que... Os aviões do universo hão de vencer o mal. O seu destino é combater por um mundo ideal. Eu acho melhor não. Eu acho que vamos fechar nessa. Vamos fechar nessa. Se o inimigo é demoníaco, sua luta é mortal. Pra quem não sabe, quando o Cavaleiro do Zodio passou a primeira vez no Brasil em 1994, eles tiraram completamente a abertura original, tiraram Pegasus Fantasy, pegaram o filme aquele filme e botaram essa música de abertura original, porque ninguém sabe explicar. Isso é completamente maluco. Graças a Deus a gente teve que ouvir. E assim, realmente, você não tem dotes de canto. Isso é uma coisa que a gente descobriu agora. Mas, por sinal, ainda continua sendo cari... Não, também não. Continua sendo inteligente. Inteligente, isso daí ninguém pode tirar de você. Ah, sei lá. Vai que tipo de substância tóxica eu posso usar que pode tirar isso também. Qual substância tóxica você já usou? Não, eu nem uso. Eu nem bebo, pra falar a verdade. Sério? Eu sei que você não tem celular até hoje, né? Não tem celular também. Ele não tem celular. Ele não bebe. Ele nunca tido. Ele não... Eu não sei mais o que você faz, assim, de pecaminoso, né? Uma coisa que eu sei que você é um cara que entende bastante de história. Não sei se bastante. É. Então, me fala um uso prático no dia a dia pra gente usar os conhecimentos sobre o Império Bizantino. Império Bizantino? No dia a dia. Ah, tu lembra que o símbolo do Império Bizantino era aquela águia bicéfala que te ensina a olhar pro passado ao mesmo tempo que tu olha pro planejo futuro. Pra tu pensar o futuro a partir dos teus erros e acertos do passado. Olha, chique. Mas eu não vou fazer isso não, porque eu olhar pro meu passado, meu filho, é só desgosto. Eu não fiz nada que presta até hoje, sabe? Até hoje, não. Me fala uma cor pra ser Ranger. Beige. Beige? Beige. É uma cor boa. Acho que não falta Ranger's Beige. Você não acha que tá faltando? Tá faltando. Mas talvez tenha um motivo. Ah, mas vai que ele é medroso. Aí, justifica. Ele tá olhando assim. O que que esse menino tá falando? Ei, Fih. Eu quero saber alguma coisa de você, Rafa. O que que você sabe sobre mim? Que tu tem bastante tempo livre pra fazer perguntas aleatórias? Não, eu não tenho tempo livre, não. Isso é mentira. Hoje, meu filho, você não sabe o quanto de compromisso que eu tive que desmarcar pra gente conversar. Isso é uma coisa verdade. O que mais que você sabe sobre mim? Que tu me acha simpático. Porque tu disse no começo. Eu nunca disse isso. Disse? Eu disse que eu te acho bonito, não simpático. Tá, então tu me acha bonito. Mas tu disse que era carinho mais. Mas é muito mais sobre você do que sobre mim, ô Rafa. Você sabe poucas coisas sobre mim. Então, o que eu sei de ti é o que tu me disse. E tu disse que não falou mais sobre mim do que sobre mim. É mais um CTE. Você teria... Mas então eu vou me abrir com você. Gente, que terrível essa frase. Eu vou me abrir com você. Eu sou uma pessoa legal. Sou aleatório. Você sabe que eu sou aleatório. Você sabe... Eu sou engraçado, não sou engraçado? Às vezes. Às vezes. Acho que pegou um pouco, assim. Acho que feriu um ego aí. Às vezes, sim. Às vezes, sim. Às vezes, não. Eu sou simpático. Eu sou legal. Eu sou uma pessoa com língua geográfica. Tá. E o quão simpático tu é, carismático tu é, na escala de portas? Numa escala de portas, hoje eu devo estar à porta da Ana Hickman. A porta... Sabe aquelas portas de gente rica que é gigante? Então, eu estou nessa escala. Na escala de portas, eu já cheguei na Ana Hickman. Meu sonho é um dia ser tão carismático no nível porta dos desesperados do Sérgio Malandro. Esse é uma porta boa. Mas você... Você é carismático do seu jeitinho. O problema é que a maioria... O jeito tradicional não é... De ser carismático não é o seu. Então, é um pouco diferente. Rafa. Eu sou carismático de um jeito. O problema é que esse jeito não é aquele que a maioria das pessoas gosta. Exatamente. Não é o padronizado. Mas eu não estou satisfeito, não. A gente tem que fortalecer a nossa amizade, Rafa. A gente está muito ruim de amizade. Eu sinto que você não me conhece metade de mim. Que você não gosta de mim. Que você deseja que eu receba pauladas nas ruas. Eu estou sentindo isso. Não, violência também não. Vamos montar um grupo tipo Super Amigos, então. Vamos, vamos. Só que aí você não usa WhatsApp, não usa nada. E onde queria grupo hoje em dia? Não, eu estava pensando na... Enquanto isso, na sala de justiça. Vamos, aí a gente vai. Você sabe que meu sonho era que você tivesse mais tempo de vida. E eu também. Para a gente ver, enquanto só abrir assim e bater um papo. Porque eu acho que você é muito inteligente. Eu queria muito aprender muitas coisas que eu não sei. Como, por exemplo, quais são os sintomas do diabetes? Tem tipos diferentes de diabetes, né? Mas tem a ver... Um deles é se a pessoa está com... Não só a pessoa, né? Eu tive uma cadela que ela tinha diabetes. Quando ela estava com a glicose alta e tal, saía no xixi dela. Inclusive o açúcar cristalizado. Ficava no chão com aqueles açúcares. Coisas meio cristalizadas. E aí você já usava já para fazer o adocecimento das coisas? Não, porque eu não gosto muito de doce. Ah, você tem cara de ser mó chatão de comida, né? Sou. Você deve comer o que você come. Eu não como coisas que eu não sei o que é. Uma comida nova, eu só vou comer se eu souber o que são os ingredientes. Olha, ele faz toda a análise química. Aproveitando que a gente falou de comida, você gosta de suco de caju? Ah, mais ou menos. É meio iônico, né? Você não gostar de caju. Se tiver... Se não tiver outra coisa, até vai. Mas eu prefiro suco de fruta cítrica. Mas o seu canal é caju? É, mas não para suco. Não toma, não esprema o meu canal. Infelizmente. Mas você, por exemplo... Mas, por exemplo, qual caju você comeria a carne? Eu sou vegetariano. Por isso que você... Então você... O biolante. Que é a rosa. Então, como eu sou vegetariano, eu só poderia comer assim. Mas uma coisa. Agora que você é vegetariano. Agora eu achei chique. Porque eu achei... Nunca entrevistei um vegetariano na minha vida. Você é chique. Porque é vegetariano. Você é vegetariano. E aí, beleza. Você é a favor, então, das explosões de monstros? Ah, só quando não tem alternativa, né? O Ultraman Cosmos conseguia resolver quase tudo na conversa. É, o Ultraman Cosmos... É o único. E os Timer Ander é o único que não matava os monstros também. Às vezes. É. Não, eu acho que os Timer Ander não matavam muito, não. Acho que não. Já em compensação, os Decaranger tinham... Eles executavam na hora e julgavam na hora. É, os Decaranger eu acho mais problemático. Eles nunca... Não aceitavam a sociabilização. Eles são mais difíceis. Por isso que, quando virou Power Ranger, eles tiveram que inventar as cartinhas, né? Pra dar um amenizado. É, você sabe que diz que o cara da Hasbro falou, assim, que eles não iam adaptá-lo para o Ranger vs. Patranger por causa disso. Que não tinha como. Colocar polícia executando o peso. Né? E depois do que aconteceu nos Estados Unidos, aí eles falaram que não. Se você fosse um livro, um livro, pra ser segurada, sim, numa thumbnail, qual livro você seria? Improvisão agora? É, um livro, eu quero saber qual livro você seria. É uma pergunta que determina a sua personalidade nesse teste. Dependendo do livro que você responde. Ah, enciclopédia. Mas... Como assim? Como é que a pessoa vai carregar? Ela vai fazer assim, ó? Assim. Não, mas sei lá. Mas qual o volume da enciclopédia? A, E... Não, o W. O W. O W de... Mas aí é de W a Z, ou de T até W? Porque você lembra que enciclopédia é assim. Não, mas depende. Se tiver uma enciclopédia bem extensa, ela pode ter um volume pra cada letra. Você teria... Mas por que o W? W é uma letra que eu gosto, até. Em homenagem ao teu nome. Ah, e... Você sabe que... Você se casaria comigo? Acho que não. Depende de qual regime de bens. A gente vai dividir. Tá, mas tu é rico? Se for rico, compensa. Eu posso assaltar um banco pra isso. Tá, então assalta o banco primeiro, depois você me procura. Depois a gente conversa. Tá bom, já aí nós teremos aí. Aqui a gente costuma fazer testes psicológicos pra descobrir a desenvoltura das pessoas. E aí, foi me dado a tarefa de fazer um teste psicológico com você. Só que o seu teste vai avaliar algumas habilidades suas, uma vez que a gente acha que você é uma pessoa estudada sobre ilhas. Então a gente quer saber se você sabe identificar essas ilhas, só se eu te mostrar. Então eu vou te mostrar algumas ilhas e você vai falar se você sabe qual é a ilha ou nome, tá bom? Esse é o seu teste psicológico. Então vamos lá. Primeira ilha. Tá, isso aí é a ilha das feras lá dos Galrangers. Mas qual que é o nome? Puta merda. Ah, esqueci. Mas é a ilha onde moram, viram as 100 feras lá dos Galrangers. Essa ilha se chama Animarium. Isso. Difícil. Tá difícil? Vamos pra próxima ilha. Ah, essa ilha eu não sei. Nem sei se é ilha, não tô vendo a outra ponta pra ver. Mas é uma ilha. É uma ilha. Ah, eu não lembro. Essa daqui é a Ilha do Lost. Ah, tá. É porque ninguém voltou de lá pra... É, então. Mas você é meio perdida, sim. Você tem essa vibe meio perdida? Ou não? Você se acha que se encontra muito? Não, perdida eu não sou. Porque eu planejo as coisas e tudo. Eu sempre tenho o plano de contingência. Olha. Sabe o que eu acho legal do Rafa? Primeiro, o Rafa tem cara de ser cheiroso. Parece que não. Mas tem. De ser o quê? Cheiroso. Você tem cara de ser uma pessoa cheirosa. Eu vou fazer uma revelação aqui exclusiva no teu programa. Eu nasci com um superpoder que é o inverso do Wolverine. Eu tenho o olfato subagoçado. Então você não consegue cheirar nada? Não. Eu sinto o cheiro, mas é bem fraco. Tem coisas que eu não sinto. Porque eu tenho... Sei lá. Eu acho que é da rinite crônica. Ah, entendi. Mas você, Rafa. Uma pergunta importante. Você é uma pessoa que toma banho regularmente? Eu tomo banho todos os dias. Eu não consigo dormir sem tomar banho. Eu me sinto mal e não consigo dormir sem tomar banho. Quando você... Ó, vou te falar. Quando o homem consegue dormir sem tomar banho, coisas erradas aconteceram. Aconteceram com essas pessoas. E sim, eu estou falando de você, continente europeu. Vamos lá. Ele riu. Ele acha engraçado. Então vamos lá. Qual ilha é essa? Uma grande... É uma ilha que tem a ver com cultura. O que? Cultura? Cultura. Sim. Vai, eu acho que eu nunca vi essa ilha. Então, é uma ilha muito... Ela é uma ilha da cultura. Ah, deve ser a Ilha Rá-Tim-Bum. Isso! Ó, Ilha Rá-Tim-Bum. Parabéns. Acertou. Uma ilha. Tá bom de ilha. Vamos para a próxima ilha. Que aqui a gente só tem um pedaço dela. Qual ilha é essa? O que é isso? Essa ilha é famosa por conta de uma comida. A ilha é a sanduíche do Sul, por exemplo. Acertou! É ela mesmo. Agora, a ilha mais... Eu acho que é assim. É uma ilha vencedora. Tá? Então vamos ver se você sabe. Qual ilha é essa? Não sei. Quê? Não faço a menor ideia do que você está falando. Qual ilha é essa, gente? Ah, não, Rafa. Não, Rafa. Não. Não. Tá bom. Esse daqui é o vencedor da Fazenda, ex-polegar. Rafael Ilha. Ué? Ai, difícil, né? Nunca ia. Nunca ia acertar. Nossa, Rafa. Você... Não, foi muito fora. Foi muito fora da minha área de atuação. Você não é muito do mundo da sub-celebrities, né? Você não entende bastante sobre sub-celebridades, não é mesmo? A gente tem agora um outro teste psicológico, que é o teste da cartinha. Só que eu vou fazer um novo teste da cartinha, porque eu comprei perfil. Então, a gente vai pegar uma carta do perfil, aqui. Olha, jogo de cartas. Como é que eu vou pegar? Eu vou pegar uma carta aqui, tá bom? E aí, você vai ter que adivinhar o que é que está aqui, tá bom? Eu vou te falar o que é, vou te dar uma dica e eu vou começar a ler. É uma carta. Tá aí, dependendo do número de dicas, você tem 10 dicas para acertar o que é, tá bom? Então, vamos lá. É o... Deixa eu ver aqui uma carta bem... Tá, mas tu tá escolhendo? Tu tá pegando aleatoriamente ou tu tá escolhendo aqui? Eu tô escolhendo porque eu sou do mal. Então, vamos lá. Aqui, ó. Pronto. Acho que é essa daí. Olha, tirei uma carta aleatória. Ih, ela foi aleatória. Eu faço o que eu quero, tá? O nome chama Wain Trevista. De Wain Entrevista, então é isso. Ó, eu sou um filme. Tá. Tá bom? Tá. Primeira dica. Sou um filme de drama, histórico, épico e de não-ficção. Tudo isso, por exemplo, disse muito, mas não era nada. É, mas é a primeira dica, você tem 10. É, épico e não-ficção. Não-ficção. Um épico que aconteceu de verdade. Mas será que é... Tá, mas se é uma história baseada em fatos reais, mas que teve algumas mudanças, tipo Coração Valente, ele conta como não-ficção ou ele é ficção? Ah, então não é ficção. Não é essa. Segunda, o meu personagem principal era um espião lá daquele povo lá do Hitler. Um espião? Ele era um espião. Lá na Alemanha? Na Alemanha. Mas diz aí que época? Diz aí o Hitler especificamente ou não? É do Hitler. Não posso falar mais. Tá. É não-ficção. É não-ficção e é um drama histórico épico. Tá, eu sei lá. Podia ser coisas tipo a lista de Schindler, não é se é épico. Acertou! É a lista de Schindler! Aqui, a lista de Schindler. Eu tô na dúvida se a lista de Schindler conta como épico, mas tá aí tão bom. Ah, tá escrito aqui que é. Se a Glow diz que é épico, eu a vou acertar. E eu não... A Glow tá certa. Pronto. Ai, que bom que você acertou. Então significa que você é inteligente. Ah, eu ganhei um prêmio? Onde é que eu retiro meu? Não, não ganhei. Não, você ganhou um prêmio. A nossa amizade. Ah, tá. E um milhão de reais. Não, só a nossa amizade. É... Tem uma pergunta aqui. Ah, pera aí. Significa que se eu errasse, a gente não ia mais ser amigos? Sim. Mas eu quero ser seu amigo, porque eu tenho interesse. Se não fosse por ontem do interesse, não. Um dia... É uma pergunta difícil. O vídeo curto do seu canal vai vir? Mas não foi o último vídeo que eu vi? Foi o curto de 16 minutos? Que? Veio o vídeo curto? Sim, eu não vi. Eu acho que foi 16 minutos e pouco. Nossa, mas é vídeo curto. Eu tava pensando, assim, no shorts. Quando vai vir a era shorts? Jamais, jamais. Short envolve uma coisa que eu sou completamente contra, que é vídeo vertical. Jamais vou fazer vídeo vertical. Jamais. Rafa, eu te amo. Agora a gente vai ter... É, sério. Eu também sou uma pessoa contra. Ah, vídeo vertical eu vou vir assim, de lado do meu... Eu também sou contra vídeos verticais, mas eu produzo porque, você sabe, né? Eu sou um cara que não tem ninguém. Eu não tenho fãs. Eu não tenho seguidores. Eu tenho... Não cheguei nem nos mil inscritos no meu canal. Então eu ainda não tenho engajamento. As pessoas não sabem meu nome. Eu perguntei sobre o que era sobre mim e você não sabia. Então, mas eu sou a favor. Como é que se lava dinheiro? Na máquina, né? Porque esfregar no tanque dá muito mais trabalho. É desnecessário. Olha, respondeu certo. King Kong ou Godzilla? Depende. Pra quê? Se precisar de polegar opositor ao King Kong. Se tu não precisa do polegar opositor, pode ser o outro. Não, você tem que dar uma resposta. King Kong ou Godzilla? Depende pra quê? Então, a pergunta é muito válida. Não, você tem que dar uma resposta. Me obriga? Tô te obrigando. Dê uma resposta. King Kong ou Godzilla? Não, 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 não. Faz uma pergunta mais elaborada. Então, eu falei que minhas respostas seriam proporcionais às perguntas. Eu tô te dando a pergunta. É o King Kong ou Godzilla? Você tem que responder. Eu tô te dando a resposta. Nossa, depende do... Tá bom. Polegar opositor. Se precisa do polegar opositor, daí pode ser o King Kong. Sim, você acertou. Nossa, ridículo isso. Eu faço, toda vez eu faço essa pergunta pra todo mundo e a pessoa só escolhe. Normalmente tá errado. Você foi a primeira pessoa que acertou. Tá, mas depende do critério. Não, o critério é o que eu quero. Tá, mas a resposta vai ser proporcional. Eu não vou ficar discutindo com você, não, porque eu vou ficar rico pra você ter interesse em mim. Então, vamos lá. Aproveitando, você me falou mais cedo, mas eu só quero confirmar. Você já usou uma fralda geriátrica? Geriátrica não. Só era de criança. Eu não era criança. Mas geriátrica ainda não? Ainda não. O que você acharia de usar na fase adulta uma fralda geriátrica? Ah, dependendo das condições, das necessidades, pode ser útil, né? Na verdade, eu queria mesmo, era uma roupa de astronauta. Porque as roupas de astronauta, elas têm toda a tecnologia pra tu fazer ali, processar tudo a coisa. Eu acho chique. Eu já usei uma vez fralda geriátrica na minha vida, mas eu só usei pra saber se era bom ou por quê, o que aconteceu. E era bom? Era. Era bem confortável. Mas tu chegou a usar? Cheguei. Não, não cheguei a fazer com que ela tivesse a uso militar. Ah, mas isso não dá, você era bom. Você tem que ter a experiência. Não, mas aí é porque não deu. É porque eu sou uma pessoa, assim, que não vai tanto no banheiro. Eu já tenho esse problema. Meu rim tá a qualquer segundo pra morrer, porque eu não vou ao banheiro. Então, o que acontece? Só que eu vou te explicar de onde veio isso. Eu tive uma fase na minha vida que eu era um louco da amostra grátis. Então, eu ligava pra todos os sites, assim, sites que tinham amostra grátis. E aí, um dia, falou, olha, fralda geriátrica. Adivinha? Por que não? Por que não? Entendeu? Na época, era fralda geriátrica e corega. Eu nunca usei... Corega eu nunca consegui usar, infelizmente. Porque eu não ia arrancar meus dentes pra poder usar. Então, eu usei a fralda. Foi um período legal? Foi. Mas eu não consegui. Eu não consegui usar ela. Eu só... Mas é confortável, tá, galera? Se você aí tiver uma fraldinha, ou se você tiver uma bolsa de colostomia, você pode usar. Não, mas a bolsa de colostomia é pra você não ter que usar isso. Então... Mas eu acho que a questão é se ela é confortável quando ela tá cheia, quando ela tá ocupada. Então, mas aí eu não cheguei a suízo de fato. Esse é um problema, Rafa. Esse é um problema. Minha experiência foi incompleta. Mas se, por exemplo, alguém falar, use, se eu usar isso, você ganhar de presente. Não, depende da necessidade. Se eu tô num contexto muito absurdo, sei lá, eu tô preso dentro de um... Mas se eu falar, Rafa, vou te mandar um pacote de fralda geriátrica de presente pra você. Ah, mas eu não vou usar se não for necessário. Precisa de um contexto. Você me decepcionou um pouco. Eu achei que você tinha cara de que usasse fralda geriátrica. Não, sem motivo não. Uma pergunta. Eu sou um homem de razão, sou um homem de lógica. Sem motivo não. Ah, então... Mas é lógica a nossa amizade? Mas a amizade é baseada em lógica ou é baseada em afeto? Se a amizade é baseada em lógica, então ela deve ser puro interesse, talvez. A nossa é. Não, a minha não é. Não, não sei. Assim, se a casa é amarela e todas as coisas amarelas são de ouro, a casa é de ouro? Deve ser, né? É lógica. Eu estudei, eu tive essa matéria na faculdade. É lógica. Eu lembro só desses questionamentos loucos de lógica que tinha aqui. Isso é muito questionamento louco de professor de lógica. Se tal coisa, tal, todas as coisas são isso? É, era maravilhoso. É, pizza ou furadeira de impacto? E aqui seja rápido. Essa é difícil de escolher. É uma pergunta difícil. De que é pizza? A pizza é havaiana. Ah, então furadeira de impacto. Sem mencionar. É, que ela é da Bosch. Então, daí melhor. É a resposta correta. Eu vou fazer uma pergunta. Vamos ver se você consegue me responder ela. A gente gosta aqui de fazer umas perguntas um pouco mais reveladoras. E assim, vamos falar do seu caju. O seu caju. Se a gente puder falar. É um caju? É um cajim? É um caju médio? Ou é um caju gigante? Meu caju? É, o seu caju. Hã? É, o seu caju, sabe? O seu caju. Aquele que causa estrago. É que assim, ó. Tendo o geodai, qualquer caju pode virar gigante. Mas o seu? O seu. Ele fica gigante? Se tiver o geodai adequado. Mas você consegue ter o geodai adequado? Ele é azul? O geodai seu é azul ou não? Você não precisa do azul. O geodai é azul. Que é o famoso geodai das pessoas. Não. Olha. Isso aí parece aqueles e-mails que a pessoa recebe. O geodai é azul. É. Compre e aumente. Mas a resposta é com o geodai fica gigante. Ou se o geodai também fica. Depende. Depende. É a pergunta. Ninguém fez essa pergunta pra você ainda na internet. Então eu vou responder 42. 42? 42. Mas 42 é o quê? O número que diz tudo igual a KKL? Como dizia Douglas Adams, 42 é a resposta pra todas as perguntas. O Douglas Adams tá doido. É porque tu não fez a pergunta certa. Não. A pergunta que eu fiz é... O seu caju é cajim, é médio ou gigante? Você só tem três opções. Já respondi a 42. 42. Então você aí que ficou na dúvida... Sobre essa... Até ele tá ali... Que pergunta é essa? Fica aí, tá? Assista aí. Ele é caju. Que um dia ele vai falar sobre o tamanho dos cajus, né? Que é um tema bastante comentado por homens em mictórios. É o assunto do momento. É? É. Eu não tô frequentando os mesmos mictórios. Você não tá nesses mictórios. Tem alguns que tem até buracos. Assim. Que é o buraco... Que é um buraco glorioso. Não conheço aí. Você não conhece. Eu sei que existe um impacto social não escrito que é... Quando tu chega no mictório e tem uma pessoa usando, tu nunca usa o do lado da pessoa. Tu deixa sempre o intervalo e usa o espaço. Mas e se tiver aquela gretinha assim? Que tem uns que tem a greta. Que separa. É um negócio... Não é uma greta, não. É um... Eles têm uma divisória. Que aí você não... Ah, mas mesmo assim... É... Vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Uma vez eu tava no shopping. Tava fazendo xixi. Sozinho no banheiro do mictório. E daí veio um cara e entrou. E veio parar justo do meu lado, assim. E é uma coisa muito desconfortável. Tu tá sozinho num banheiro. Tem um monte de opções. Tu tá usando ali. E vem uma pessoa e quer usar justamente do teu lado, assim. Sabe? É um pouco invasivo. Sabe aquela noção de espaço pessoal. Que quando tem muita gente num ônibus. O ônibus tá cheio. Tu até deixa a pessoa chegar bem perto de ti. Agora esse ônibus tá vazio. E tu tá num banco. E tem todos os outros livres. E a pessoa, em vez de sentar em qualquer um... Insiste em sentar do teu lado. Dá um desconforto, assim. É esse daí. Queria saber mais sobre a Ilha dos Cajus. Vamos. É isso. E a cara do Rafael é a melhor de todas. Olha a carinha. Rafa! Agora que a gente passou desse momento que eu... Talvez eu tenha invadido um pouco a sua privacidade. Talvez. Só lembra da regra do Mictório de distância. A regra do Mictório é... Então vamos colocar alguém aqui no meio. E aí a gente conversa. Seguinte. Mas aí é a dança do Machife, né? Eu não sei. O que acontece? Mas era... Eu nunca sei qual que é a... É. Enfim, se você souber aí, gente, comenta. Qual que é a ordem correta da dança do Machife? Eu nunca sei. Qual que é o seu maior sucesso? Meu maior sucesso? Isso. Tá aqui no teu programa. É o auge de reconhecer. Nenhuma pessoa pode ter. Receber esse convite. Ai. Falso. Agora fala de verdade. Fala de verdade. Ô, Rafa. Cada vez eu quero mais ser seu amigo. BFFBest. Só que a gente só conversa por DM no Twitter. E quando eu quero alguma coisa. Então... Mas eu vou começar a mandar mensagens, assim, de coisas legais pra você. Vou mandar as coisas que eu gosto. Que é o... Fotos fofas de gatos com motosserra. Que é coisas que eu aprecio. É... A foto é fofa ou a motosserra do gato que é fofa? A motosserra, sempre. A motosserra toda peludinha, assim, de pelúcia. Sim, é fofinho. Eles ficam assim... Tchu, tchu, tchu. Aí eles batem em outros animais e sai sangue. Por falar nisso, quem tá assistindo não sabe. Mas tem três pessoas envolvidas nessa entrevista. Tem um gato aí. Um. Eu e o Plínio. Ele é muito fofo. Ele é muito fofo. Ela já fez o ritual satânico, já, dela? É o Plínio. Mas o Plínio? Mas o Plínio, seu gato, não faz rituais satânicos, não? O Plínio faz rituais satânicos. Se ele faz, ele não me conta. Não. Então, você tem que descobrir. Que sempre eles fazem. É coisa de gato. Ritualzinho satânico. Pegar uma... Sabe aquela pomba que você olha assim? Tá partida. Não, quase. A outra gata irmãzinha faz isso. Mas assim, ó. Geralmente, é quando eles são mais novos. Quando eles percebem que tem comida sobrando em casa. Eles perdem a mão. É. Aí, depois que percebe. Depois que passa. O Malfão fala assim. Gente, eu preciso valorizar. Eu preciso ler a Bíblia. É assim que funciona. Qual que é o seu maior fracasso, Rafa? Não consegui responder todas as perguntas que você me faz. Mas você respondeu. Eu gosto de você. Um medo que você tem, Rafa. Um medo? Da próxima pergunta que você vai fazer. Um sonho que você tem, Rafa. Um sonho? Eu estou acordado agora. Então, é difícil. Então, no momento, eu não tenho nenhum. Mas é uma coisa que você almeja conquistar na sua vida? Dominar o mundo. Desde criança, eu sonho em dominar o mundo. Posso ser o Pink? Pode. Então, você é o cérebro e eu sou o Pink. Mas você sabe que a gente vai fazer amanhã à noite, né? Sim. A mesma coisa que nós fazemos todas as noites. Fazemos todas as noites. Dominar o mundo. Ah, então sim. Eu amo. E agora só falta achar feliz. Que eu gosto da fase com a Felícia. O Pink é a Felícia e o cérebro. É, eu gosto dessa fase. Um pesadelo que você já teve aí. Um pesadelo que eu já tive. Ah, meus perguntas. É porque eu tenho muitos sonhos estranhos. Que envolvem zumbi, explosão, dinossauro. As noções são muito malucas. E o peito do Dog Kruger. O pesadelo é quando eu tenho aquela paralisia noturna. Paralisia do sono. Sei que você está achando que você está parado. Mas quando eu tenho paralisia do sono, que é quando... Porque sempre que eu tenho paralisia do sono, tem um personagem que aparece e tenta me perceber. É o homem macaco correndo atrás de mim. É uma criatura bizarra, sim. É o peito peludo do Dog Kruger. Não, mas esse que é o Dog Kruger não é pesadelo. Você já teve sonhos com o Dog Kruger? Não. Mas você toparia o Dog Kruger, assim, se ele aparecer para você aí na sua frente? Aquele peito peludo? Eu dava um pratinho de ração, mas ele adotava. Fazia uma casinha, adotava. Não, o cara derrota 100 pessoas com uma espada. Você quer dar uma... Não, o melhor que eu vou fazer. Se alguém me incomoda, pega Kruger, pega. Qual resolveu? Nossa, é lindo, né? Ele vai lá e ainda faz o Judgmental. Tem a contagem. Tem a contagem. E o Judgmental, que é o mais legal, que ele faz assim, tá? E aí a pessoa, sei lá, a pessoa fez pirataria de série na internet. Já é executado. E tem uns crimes... Eu lembrei de um caso, quando eu trabalhava no judiciário, numa cidade no interior aqui. Tinha um cara que ele era o justiceiro da cidade. E qualquer coisa que ele via, ele ia lá no... Ia na delegacia, na prefeitura, e quando ninguém resolvia, ia no fórum incomodar a gente. Um dia ele apareceu lá, porque no centro da cidade tinha um cara que tinha uma banquinha que vendia CD pirata. E ele queria muito acabar com aquilo, porque era um absurdo, criminoso, que tava vendendo CD pirata. E foi lá e passou uma tarde lá, tentando convencer a gente que a gente tinha que fazer alguma coisa, pra juíza fazer alguma coisa, pra acabar com o carinho, que ele era o maior ameaço da cidade. O cara que vendeu CD pirata na avenida. Se, por exemplo, os Decarendia aparecerem e fazerem Judgment Time em você, você passaria? É que eu não explodisse em planetas, né? Porque às vezes tem um cara que tá no episódio e ele comete um crime que é bobo, e na hora do julgamento, ah, ele cometeu um crime bobo e destruiu 93 planetas. Tipo, é isso, né? Mas eu já vi, já, eu assisti Decarendia, assim, todo episódio de Decarendia, eu ficava meio horrorizado, porque eu achava que, assim, eu olhava assim, isso tem que ver pra criança mesmo. Aí eu olhava uns, assim, tem um que me deixava do menino que era filho do cara lá da Embaixada dos Estados Unidos, e ele perseguia pessoas, ele fazia caçada de gente. Esse episódio aí eu acho pesadíssimo, né? Ficava caçando. Mas tem uns lá que é, ah, o cara fez, cometeu estelionato. Tinha uns, assim, tô falando assim. E aí você olha, eu tenho certeza, se Judgment Time em mim, acabou o Henrique, tchau. Coloca o cãozinho, vem o cãozinho. A questão é se tu cometeu crimes fora do episódio, por trás dos bastidores, porque ah, o cara cometeu estelionato e chacinou a espécie do planeta beta. Exato, mas eu acho que eu deveria, eu acho que eu não ia passar no Judgment Time. Aqui, Rafa, o que é o amor? É uma coisa que mexe com a sua cabeça e nos deixa assim... Olha, ele é romântico. Para, Rafa, para, para. Por favor, para. Para, bobo. Um jogo de tabuleiro. War. O melhor? O esporte dos reis. Inclusive desafio qualquer um que esteja assistindo para jogar War contra mim. Eu vou jogar. Um dia eu vou no Rio Grande do Sul, porque eu tenho muito tempo no Rio Grande, né? Eu posso ser um fracassado em tudo na vida, mas se tem uma coisa que eu sou bom é jogar no War. Não, você não é um fracassado, muito pelo contrário. Eu me sinto um fracassado. Você é maravilhoso, consegue ter mais de mil views em cada vídeo que você posta. Isso é muito importante. Eu não consigo isso. Isso é... Se você é um jovem, é uma pessoa jovem que está aí, sim, sem saber o que fazer da vida, se sentindo perdida, eu tenho um caminho para vocês. Joguem War. Joguem War, é isso. Rafa, quando é que a vida acontece? Olha, entre o nascimento e a morte. Todo mundo faz uma frase de um pensador nesse momento. E você decidiu falar essa. Você tem certeza mesmo? Sim. Tá bom. E, por fim, não menos importante, o que é o Rafael Machado Costa? Ele é um. O que é? Essa resposta sou eu, um ser humano. Floreia um pouco. Vamos florear um pouco. É um ser humano que quer... Humildade biológica, orgânica. Um amontoado de carne, vivendo numa... Nada mais do que muitos átomos acumulados. Ai, você tem que se valorizar mais. Sua autoestima é boa, Rafa? É, depende do dia. Se depender do dia, essa autoestima é boa? De qual dia? Não, hoje tá bom. Hoje tá bom. Amanhã, não se sabe. Teve a última vez que não teve boa. Hoje eu tô participando do maior programa de entrevistas da internet. Então, hoje... Ai... Ai, você sabe que... Não, Rafa, para. Não, Rafa. Não me deixe... Não, Rafa, para. Enfim, Rafa. Eu vou pegar seus dados. E aí, em breve, a gente entra em contato pelo fax. Não, ele não deve ter. Pelo e-mail. Para poder passar o resultado da sua entrevista. Tá, mas assim, eu quero um cargo de chefe. Eu quero vice-presidente júnior. Mas você não passou, não, amigo. Não importa, eu quero, mas você... Tá bom, eu vou te... Não, mentira, eu não vou te dar esse cargo, não. Porque não é meu, é do Sovica. Eu sou Vica que já tem. Diz pra ele que eu quero o cargo de vice-presidente júnior. Então, eu vou falar com o... Esse é o Pina. É o Felipe Pina que tem esse cargo. Mas aí você pode ser outra coisa. O Felipe Pina, tu tá na rua. O cargo agora é meu. Eita. Você sabe que o Felipe Pina é doido pra conversar com você também. Que ele tem um canal. Somos Tocufãs. Não, mas agora já foi despedido. Agora já foi despedido. Mas ele já foi despedido da taverna. Ai, eu gosto disso. Tirania, gente. É assim, vamos... É anarquia! Seu corvo, você não manda mais em mim, corvo. Eu sou o dono disso daqui agora. Eu faço o que eu quiser. E esse... E é isso. E esse foi o Entrevista com o Rafael Costa. Ah, gente. Eu amei, porque eu adoro o Rafael. A gente tem essa amizade maluca, onde eu sou interesseiro. Ele nunca me mandou uma mensagem. Mas eu sempre respondo os tweets dele. Mentira, agora ele tá favoritando os meus tweets. Quando ele favorita os meus tweets, sai uma live. Desde quando tem isso. Rafa! Obrigado por ter participado dessa pocilga aqui. Tá? Foi muito importante você ter vindo. Eu espero que a gente tenha mais vezes. A gente converse mais. Troque mais ideia. Você também venha cá fazer uma live com o Solvicão. Que o Solvicão tá doido pra te conhecer. Que isso daqui é o início de uma longa amizade maravilhosa. O início de uma longa amizade. Cheia de interesses. E, Rafa, deixa seus recados aí. Onde o pessoal pode te encontrar. Os lugares onde você tá. Bom, eu tenho um canal no YouTube, né? Que é o Ilha Caidu. Tá escrito aqui embaixo. Nesse cantinho. Aqui. Sim. Que é o meu canal no YouTube. Que eu faço crítica de quadrinhos. Às vezes eu falo de outras coisas que não são quadrinhos. Porque eu me perco. Eu sou advago muito. Mas a partir de perspectivas da história da arte. Da teoria da arte. Se vocês tem interesse. O Ilha Caidu. É um cara inteligente. Não é igual um outro cara. Que faz um canal. Onde o tema do canal é ser aleatório. Né? Que é meio fraco, né? Sei lá. Ser aleatório é um escopo ainda maior. É um escopo maior. Mas é um escopo... O meu lado da gente era aleatório. Ele fazia pintura e fazia canhão. Eu faço música gospel com o Iá. E tier list. Então, é isso. Então, é assim. Meu mood, né? Meu mood. O Leonardo da Lins. Estão no meu livro. Ai, ai. Rafa. Para, Rafa. Para. Seguinte. Vocês podem ver todos os episódios de uma entrevista na playlist que está nesse episódio. Assistam todos. Não deixa de curtir. Deixar sua machadada no like. Ajudar aqui o canal do Sovicão. E também visitar o Willian Caju. Que em breve vai ter um vídeo. Não, mentira. Não vai ter, não. Sabe aqueles canal que fazem vídeo duplo? Eu acho muito chique. Sabe? Quando a pessoa lança, tipo assim, um vídeo no canal dela. Continua no outro canal. No outro. Eu ia falar isso, mas não tem. Infelizmente. Mas quando eu fizer... Eu falo desse tipo de collab. De sair um vídeo no meu e no seu canal. Se você topar, faremos. Vai ser um vídeo de quatro horas para poder dividir. Vai ser quatro horas em cada canal. Um vídeo assim. Não, vai ter quatro minutos no meio. Dá dois e duas horas e duas horas. Ah, mas... É, eu não sei o que eu falaria. Mas eu sempre quis ter a thumbnail assim, ó. É uma fase, eu autorizo. Não, mas eu não quero fazer isso, não. Hoje, não. Porque isso é muito legal. Enfim, é isso. Obrigado. Beijo para vocês todos. E eu termino esse programa, né, Rafa? Da mesma forma que eu termino todos os outros. Meu nome é Wendrick. Ninguém liga. E até nunca mais. Tchau. Tchau. Olha, Rafa. Ah, e agora a hora Paula. E aí não pode fazer mais. E aí... Ah, e agora a hora Paula. Ah, e agora a hora Paula.